Pessoas de antigamente fazendo compra Chama de amor, pede com carinho, me foca que eu gosto Me escuri e ele me fez Pessoas de hoje em dia fazendo compra Me pega de quatro e vem no jeitinho De frente alongado, bigodinho fininho Assim tu me faz Baby Tu me faz Baby Tu me faz